O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, em cima do som Olha, dá uma reparada e vai na situação Bucana, Zucatuaba, é tudo de bom O grave que faz o tom, o beat tá, tá, que tudo Elas gostam e a palma, o jogador vão morrer O grave que faz o tom, o beat tá, tá, que tudo Elas gostam e a palma, o jogador vão morrer O grave que faz o tom, o beat tá, tá, que tudo Elas gostam e a palma, o jogador vão morrer O Gabi que faz o bumbum, o beat que faz o bumbum É a Gostão e a Brown jogando o bumbum